Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal E-Tech ou seu canal de tecnologia, sou o Robson Costa. Confira o primeiro trailer em Silent Hill Assassin, novo jogo da icônica franquia que está em desenvolvimento em parceria com as produtoras Genvide e Konami. Previsão de lançamento para 2023, vamos ficar de olho galera. A produção contará com múltiplos protagonistas em distintas localizações ao redor do mundo, que são assombrados por novos e aterrorizantes monstros do universo de Silent Hill. À espreita, na escuridão, esses monstros ameaçam consumir pessoas, seus filhos e cidades inteiras, enquanto eles são atraídos por forças sombrias ligadas a assassinatos recentes, além de sentimentos de culpa e medo. Neste jogo, as ações irão determinar sua conclusão, ou seja, o rumo da história estará nas mãos dos próprios jogadores. Mais informações nos links da descrição ou nas páginas oficiais. Obrigado por assistir até aqui, deixe aquele like para fortalecer o canal, inscreva-se, comente e compartilhe com seus amigos. Obrigado a todos, valeu e fui!